E aí, galerinha, beleza? Olha só, graças a Deus aí, né, consegui outra TV, né, de tubo, né? Tá bem chiquitinho, cara, de achar essas TVs, cara, ainda mais funcionando legalzinho, eu particularmente paguei 50 reais nessa. Essas TVs hoje não são caras, tá? Principalmente se você tá aí num centro aí, que as pessoas se desapegaram aí, né? Muita, tem um, é onde as pessoas se referem, né? Usar as TVs mais novas. Olha, essa daí tá funcionando perfeitamente, né, galera? Bem diferente da outra que eu estava, né? Mas é isso aí, entendeu? E assim, muito bom, cara, muito bom, muito bom, né? Essas TVs pra jogar os games antigos, né? E aí, os considerados ditos retros, né? Hoje em dia, assim, né, o Xbox clássico, o PS2, o PS1, e afins já são considerados aí, né, os retros aí da época. Cara, eu não me lembrava como era, né, usar o sistema de som. Eu deixei no mono aqui no Xbox, né? Mas, ó, é muito alto, cara. O 17 já... Já ficou uma altura boa pra você jogar os seus games aí, né? É muito alto, cara, o som dessas TVs mais antigas. Em comparação com essas, com as mais moderninhas, elas, você tem que aguentar mais o mono. Gostei bastante da imagem. Essa CCE, ela tem, ela é bem... Nossa, meu Deus, tem uma tosse foda, viu? Essa CCE, ela é bem colorida, tá? Que eu percebi em comparação com... Com a SEMP que eu tava aqui. A SEMP eu deixei guardadinha, até encontrar alguém aí disposto a consertar ela, né? Ela não é uma péssima TV, é uma TV muito boa. É uma TV boa, tá? A SEMP. Ela não é uma péssima TV. Só que aquela minha, eu tava precisando de reparo. Eu até tinha achado outras iguais, né? Eu pegasse, só que... Cara, acredite se quiser, aquela TV daquele modelo, as outras que o povo tava vendendo, ela não é uma TV difícil de achar. Ela é bem comum, né? Aquela SEMPzinha. Aquela SEMP Toshiba. Só que tava com os mesmos defeitos, ó, galera. Então, assim... Tipo, né? Comprar outra TV com os mesmos B.O.s, né? Pra arrumar. Aí quebra as pernas. Eu não sei se a CC é bom. Eu vi que essa daqui foi produzida no Polo de Manaus. Aqui no Brasil mesmo. Mas no demais... Ela tá funcionando perfeito. O somzinho tá funcionando bem. Eu tinha me esquecido até que a qualidade sonora do Xbox ela é bem superior do que a do Play 2, cara. Se eu não me engano, o Xbox já tinha o Dolby Digital, né? É claro, eu desativei aqui porque eu tô usando o mono da TV. Essa TV, ela é mono, né? Uma ideia muito louca que eu tô tendo é de comprar um receiver, né? A parte... Só pra... Fazer a parte do áudio, né? Dos meus games aí. Eu vi que tem um monte de receiver baratinho, cara. E com uma qualidade de som boa. Fazer... Usar uma placa de áudio dedicada mais pra isso, né? Talvez seja uma boa, não sei dizer, né? Mas enfim. Deixa eu fazer uma missãozinha aqui no GTA. Você pode dar uma desbarateada. Mas eu gostei... Mas assim... Nossa, cara! Eu gostei bastante, cara, da qualidade de imagem nessa TV. Peguei... Ah, peraí. Deixa eu ligar direito o Xbox. Vou pegar aqui. Até algumas opções, assim como a outra tinha. Mas eu gostei da qualidade da cor, cara. Eu peguei muito bem com isso. Tem as opções dela aqui. Eu vou comprar o controle dela. Acho que eu vou dar uma pintura aqui na carcaça dela. Tá precisando, né? Contraste. Mas é isso aí, tá? Aqui, desliga ela, pá. Ela fica com o LED dela. Ah, aqui é o... Muito provavelmente aqui é do controle remoto. Aqui o LED dela. Então, tipo, a parte mecânica dela tá muito boa. Normal. Funciona do jeito que tem que ser. Eu tava jogando, cara. O GTA 3, ele fica muito legal, cara, nessa TV de tubo. Também. Né? E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Simplesmente perfeito galera, sem comentários. O que é isso? O meu retrôzeita está aí, de boinha também, vai ser jogado nessa TV também. Qualidade de áudio ficou muito legal, cara. Nessa TVzinha, sério, meu irmão? O que é isso? 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 É uma missão específica ίσ, traduzido em português. Muito simples essa missão. É uma das antipenútimas ou anti-antipenútimas, alguma coisa assim. E ela não é uma missão difícil em si. O segredo dessa missão é você não usar um carro muito rápido ou muito lento. Se você tiver com um carro muito lento, os carros que vão te perseguir vão pegar você. Não que seja impossível de você fazer a função de isca com eles. Se você usa um carro muito rápido, você vai fazer o patch find desse jogador muito bom e você vai ter que toda hora ficar voltando. Então esse carro, que nem esse cable aqui, ele é perfeito pra isso. Ele não é muito lento e nem muito rápido. Viu? Vou me acompanhando aqui tranquilamente. E, ó, você controla o carro, pá. Aqui, ó, tiro o pé do acelerador, se ficar muito longe. Não tem segredo. E, ó, tiro o pé do acelerador, se ficar muito longe. Carro, jogou esse game do Xbox clássico no hardware dele mesmo. muito gostoso cara, sério mesmo se vocês não fizeram isso eu recomendo vocês fazendo é uma das versões mais legais assim do GTA 3 é essa dai cara olha a qualidade cara de imagem os modelos dos veiculos e tal no meioAmerica só com exercício e comer tudo bigleomor de teus viu eu não devia ter afobado tantos eu teria que não estar por mais eu não sei porque tem isso O que é isso? 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 Prontinho! O que é isso? 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 O que? A CIDADE NO BRASIL A BRINCOU QUE ELA CAIU Eu vou da QTA nessa conversa aqui Ah não, caiu aqui Menos mal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL